olá amigos que acompanham o canal como plantar graça e paz a todos vocês e sejam bem-vindos meus amigos aqui ao nosso canal eu me chamo nemuel e trabalho com hortaliças aqui é a nossa horta e temos alguns canteiros de coentro la couve né e aqui eu fiz um pequeno canteiro de pepino e venho postando aí alguns vídeos para mostrar a forma que eu cultivo nosso pepino e eu vim mostrar hoje aqui para vocês o resultado do nosso manejo aqui com o pepino que foi a poda que nós fizemos e a pulverização usando a cauda do ninho quando os frutos ainda estavam em formação assim ó para combater né a vaquinha aquele inseto que acaba se alimentando das folhas e também colocando as suas larvas né no pepino não deixando o fruto se desenvolver ó meus amigos aqui está o resultado temos aqui um pepino totalmente formado sem é nenhum foco né de perfuração das larvas da vaquinha olha olha isso meus amigos folhas verdeadas ó que o ninho também ele é uma um um fertilizante muito bom e eu fiz tudo naturalmente aqui a única coisa que eu usei com o ninho foi o sabão neutro e aqui está o resultado o nosso trabalho olha meus amigos eu já colhi né pepinos daqui e vim mostrar aqui para vocês que realmente realmente se vocês pulverizar o seu a sua plantação de pepino quando os frutos ainda estão em formação você tem mais chances de evitar é o surgimento de praga tá aí na sua plantação do que você pulverizar quando você vê o foco então qual foi o tratamento nós fizemos aqui né primeiramente eu identifiquei os frutos que estavam furados tirei todos eles tá joguei fora eliminei aquela larva de dentro tá e joguei fora então eu pulverizei tá essa pequena área aqui com o ninho e também o sabão neutro feito isso meus amigos aí né eu só tomo cuidado de aonde eu vejo é qualquer foco eu vou lá e com pulverizador manualzinho né e vou pulverizando tendo aquele cuidado quando os frutos vão se desenvolver ó aí você vê que o inseto não conseguiu danificar o seu fruto né então dá certo é muitas pessoas também me perguntaram se eu faço né se eu faço a polinização manual dos meus pepinos ó meus amigos eu não faço tá porque aqui eu tô no interior e quem faz pra mim são essas abelhas que estão voando aqui deixa eu ver se eu consigo pegar uma pra vocês tá aqui eu tenho a gente conhece essa abelha aqui ela é um pouquinho amarelinha deixa eu ver se eu consigo gravar uma aqui como tiraçaia a gente conhece ela né e é ela que tá fazendo aqui esse trabalho olha lá aqui tem uma de namorar as flores aqui ó uma por uma e levar o pólen né e fazer esse todo esse trabalho aí ó então é uma parceria que a gente faz aqui ó vocês estão vendo aí meus amigos do trabalho da nossa abelha muito bom né é por isso que quando eu encontro o linho de abelha aqui em alguma árvore eu deixo ela lá e eu não mexo tá porque eu sei que elas vão fazer esse trabalho ó e o resultado é esse aqui que eu estou mostrando pra vocês ó frutos bonitos saudáveis se desenvolvendo aí sem o foco de praga então meus amigos tá aqui mais um trabalho mais um resultado e eu espero que essas dicas que eu estou passando aqui pra vocês ajudem aí vocês também a cultivar é pepino de forma saudável sem prejuízo né que o que a gente deseja a todos aí um forte abraço vou ficando aqui e que Deus abençoe a todos nós nos vemos nos próximos vídeos se assim Deus permitir